O time beltronense recebeu a equipe de Tubarão no Ginásio Arrudão. O Marreco abriu o placar com quatro minutos de jogo com o Igor. Aos 10h50, Dentinho deixou tudo igual. Ainda na primeira etapa, Vitinho colocou a equipe de Santa Catarina à frente do marcador. 2x1 o placar do intervalo. Na etapa complementar, um início eletrizante. Três gols em três minutos. Primeiro, Otanha empatou. Depois, Dentinho colocou a equipe visitante à frente. E aos 13h32, Ricardinho igualou o marcador 3x3. A partir daí, a briga das duas equipes da tentativa de levar a melhor. E faltando pouco mais de três minutos para o apito final, Augusto marcou o quarto gol dos visitantes, fechando o placar em 4x3 para a equipe catarinense. O próximo jogo da equipe beltronense é contra o principal rival, o Pato, na casa do adversário sábado, às 7h da noite. O jogo é válido pela décima rodada da Série Ouro do Paranaense.